Esta unha apresenta o deputado da CNRT Fernanda Lai na conferência da imprensa quarta-semana. Deputado da oposição, a CNRT e o documento comprovam que o ato da autoridade de Raihua que usa os povos que estão no fim da semana. Também Fernanda Lai considera que merece atingir os estados que estão no fim do povo que estão no fim da semana. O senhor Arsénio Bano, qual é o orçamento? E em 2020, será que está 52 mil para decoração ou ralofesta? Não é bem, amigos, isso é bom ralofesta, ouçam o orçamento geral dos Estados Unidos, é assim. Segunda, estou sexta, há meu belo serviço, mas sexta, vou em ralofesta, muito bem. Mas em 2021, está 70 mil. A festa do Orbeira, o aeroporto, o choque, o carê também, nem usa os povos, nem é. E está bom, você vai querer. Rau comprova, documentos, e em 2021, está 70 mil. Vai decorar-se a festa. Agora, eu me pergunto, convida o povo cá, ou a autoridade de ser uma barra nessa? Também, agora eu descobre, comissão, é mostrado 7 mil. Vai refeições, Raihua, agora, Rau foi em Areca, ou, afinal, vai completar a atividade Raihua Nimianduni. Desculpa, mas se o uso para deputado, se a bancada CNRT, ele não vai ter que revidiar. Documento, já, se a cara comprova, são louros e provas. Tão notícia não publica, Zemiene, se dá o confirmação direita do presidente da autoridade Raihua, Arsênio Bano, mas o chefe bancada Fretelin, Francisco Mirana Branco, receita, também considera, nessa acusação falsa, sobre a autoridade Raihua. E a proposta Orçamento Geral do Estado Tinanri, Rua Rua Nulo Resimida, Autoridade Região Administrativa Especial Ecusi Ambeno, Caraihua, propõe Tocon Atos Ida Hat Nulo Resimida, composto do salário e vencimento, bens no serviço, transferências, capital menor no capital desenvolvimento. Além de, a autoridade Raihua nos prevê Tocon Sanulo Resim Hat, onde resolve a construção Rua Axolok. Fátima Pereira, Elugayo, Zemen. Tocon Sanulo Resimida,